Fala galera, beleza? Mais um vídeo do Mundo de Bike. Se inscreva no canal, curta o vídeo e roda a vinheta! Fala galera, hoje iremos instalar a aranha, que é essa peça aqui. Dando início a instalação, iremos utilizar o martelo, depois a chave de fenda e aí daremos início a instalação. Mundo de Bike Para instalar a aranha, tem que ter um centímetro para dentro, tá vendo? Você pode colocar um centímetro, pode colocar um centímetro e meio, no máximo dois centímetros. Tem que ver a altura do seu parafuso, tá? Aí aqui, eu vou estar colocando aqui a tampinha. Não aperte muito o parafuso, senão vai quebrar a aranha e vai perder ela, vai ter que comprar outra. Aí aqui, eu vou dar um aperto. Aí ó, ela é muito forte, senão quebra a aranha. Muito obrigado por assistir esse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e para saber como instala a aranha, vê nesse vídeo aqui.